Olha aí, ó, dia, segunda-feira Acordamos hoje num friozinho danado, velho Apesar de a gente estar no inverno ainda, né? Mas no inverno, de inverno não teve nada, né? Olha, acho que não deu quinze dias de frio E aí, ontem, pra vocês terem uma ideia, pra vocês terem uma ideia Tava... ah, vinte e dois, vinte e quatro graus, né? Aí anoiteceu... E aí começou a mudar a temperatura A metade começou a mudar um pouquinho Agora deve estar uns doze Caiu no mínimo dez graus Olha só, não... Ah, você é bravo mesmo, hein? É bravo! Ah, não sei, essa pessoa não consegue olhar no espelho, porra Difícil dar uma olhadinha no espelhinho, né? Olha isso aí, hein? Ah, mas foi bem bom eu filmar agora Só pra mostrar, olha aqui, ó Olha o lixaredo ali, hein? Aí tem uma boquinha de lobo só Aí esse lixo corre, né? E aí acontece isso aqui Imagina, ó, o céu tá limpinho Ontem não choveu de tarde, nada, assim Olha como é que tá isso aqui Ah, descaso total, velho Os caras falam que o estado tá quebrado, né? Quebrado Não consegue falar nada, assim, ó O poder público passa e prova o cidadão Nada Pega nada Ah, olha só que trabalho bacana Só ouve roubo e escândalo Corrupção E proideira, né? Nossa, é De desanimar Desanimante Nossa, é Manter as forças pra tocar em frente A moleza É que a gente paga imposto, tudo, né? É natural e já paga, né? Embutido no que a gente consome e no que a gente usa, né? E além do mais, a gente tem empresa e a gente tem que... E aí, não é pouco imposto, né? Então, por quê? Porque só um pouquinho de retorno, né? Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Mas... Nada, dica de nada Aí o cara fica meio chateadinho, né? Vamos começar a segunda-feira, trabalhar já Dando uma desabafadinha Acho que é chato, chato, porra Mas vamos levando Vamos falar, então O problema que tá difícil até de Chamar um assunto de coisa boa, né? Bom, fazia horas que eu não filmava esse trechinho E muito menos com a XR Filmado mais com a outra, então Filmado mais A gente meio que Fica meio sem assunto, né? Repeteco demais É foda mesmo E aí tu... Vai deixando barra Daqui a pouco a bateria da câmera Vai até ferrar, né? Já vi que de ficar um tempinho parado A bateria já não... Não tá mais com aquele gás que tinha O bagulho tem que tá na ativa, não viam? Só que barra, o repertório vai... Vai escasseando Ficou mais escasso Vamos dobrar aqui, tá? O trânsito tá bem bom, né? Isso é um reflexo da crise mesmo Ficou bem nítido, né? Depois que... Começou essa inflação a disparar e... Os carros saíram da rua de... O vento diminuiu um monte o... O fluxo assim... Aquela moema ali é a rua que eu... Rua que eu saio pra chegar na própria... Ah, o barco do meu que fez, né? Seis e quinze da manhã virou a flua entupida Agora é tranquilinho, tá? Entra pra uma boa Tem que negociar pra entrar agora, não tem ninguém O vento entra... O pessoal tá... Ou vendeu o carro, ou tá andando mais de ônibus Ou tá de carona, sei lá Quando o troço aperta, né? E aí tá tudo um pouquinho mais calmo Tanto antes que temos dois dias de frio aí Hoje vai ser um pouquinho mais Amanhã... Continua o frio, mas diminui um pouquinho a intensidade E quarta já volta chuva E aí, fim de semana... A gente vai tá quente Tô pelo... Cruzar os dedos aí pra... Um pouquinho... Falta duas semanas aí pro feriado ali 7 de setembro Cruzar os dedos aí pra ver se dá um tempinho bom pro cara dar uma... Uma estrada ali, né? Um pouquinho mais... Uau de rá vai ser bacana... Vamos lá. 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 Vamos lá.